Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Eleni do canal Delícias da Eleni. Vamos cozinhar? Hoje eu vou ensinar a vocês a fazer um pernil desossado no forno. Aqui eu tenho um pernil, sem o osso, ele tem 2,8 kg. Vou usar uma colher de sopa de sal, meio março de cebolinha, hoje eu estou usando cebolinha, uma colher de café de pimenta do reino, 7 pimentas cumari, 3 dentes de alho grande, 2 colheres de vinagre e meio limão. Aqui eu vou passar o tempero para outra vasilha, porque eu vou misturar tudo. Vou colocar, pegar o vinagre, até vou enxaguar o sal aqui, porque a quantidade já é certa. Vocês vão me perguntar, o sal é pouco? São 2,8 kg de pernil? Não é pouco, gente. O pernil, ele dá uma boa diminuída, ele vai ficar metade. Então a gente vai pôr menos sal. Agora eu vou amassar todo o tempero aqui. Agora aqui, com uma faca, eu vou dar uma boa furada nele, dos dois lados, para pegar o tempero, gente. Mas eu vou deixar esse pernil marinando 24 horas. Vou colocar na geladeira, que ele não estraga, gente. Já furei bem o tempero, eu misturei bem. Olha como ficou. Agora com a mão mesmo, a gente vai passar o tempero todo, nele inteirinho, de todos os lados, aqui por dentro, ó, a gente tirou o osso. O meu ficou redondinho, ó, eles não separaram. Vou passar tudo aqui dentro. Ó, gente, já temperei ele bem, passei bem o tempero. Agora eu vou colocar o plástico filme. Vou fechar ele bem, e vou deixar ele por 24 horas na geladeira. O pernil ficou na geladeira, faz 24 horas que eu temperei. Agora eu vou cobrir com papel alumínio, e vou levar o forno a 200 grãos. O pernil ficou duas horas e meia no forno. Vamos ver como ele está. Nossa, tá quente, gente? Tá um pouquinho duro ainda, ó, vou voltar ele pro forno. Com a faca eu sei que ele tá um pouquinho duro. Vou voltar ele pro forno, e deixar mais uns 40 minutos. Ficou mais uma hora no forno, agora está cozido. Eu vou levar o forno sem papel alumínio, pra dourar. Fiz um pernil no forno desossado. O modo de preparo vai estar no store do Instagram, e no meu canal no YouTube. É só pesquisar. Delícias da Eleni, pernil no forno desossado. Olha que delícia! Tchau, pessoal. Até o próximo vídeo.